Simeone está profundamente irritada com Márcia Fu em A Fazenda 15. Na noite de quarta-feira, 25, após perder a prova do fazendeiro, ela desabafou com franqueza perante seus colegas de confinamento. Sem rodeios, a empresária proferiu uma séria ameaça contra sua rival e jurou que fará um verdadeiro inferno. Na vida de Márcia Fu caso seja eliminada do reality show da Record, vão ver o estrago. Ali no resta um eu tomei duas apunhaladas. Pela convivência maior com a Márcia, eu não esperava. A Nádia poderia ter jogado em mim, as duas foram traidoras. Mas a Nádia eu entendo, ela agiu na vingança. Ela a Márcia fez tudo de caso pensado, porque os meninos poderiam me salvar, desabafou Simeone. Simeone assegurou que não dará trégua à ex-jogadora de vôlei fora de A Fazenda 15, aqui dentro vai ser tranquilo para ela. Vocês verão o estrago que eu causarei do lado de fora. Até o último dia deste programa, eu falarei sobre ela. Amanhã, quando eu estiver saindo para encontrar Adriane Galisteu, farei um discurso aqui. Vou dizer, eu vou falar de você lá fora. Seu filho saberá que tipo de mãe ele tem. Seu perigo não era eu continuar, era eu sair. Portanto, reze para que eu não seja eliminada, concluiu Camila Simeone.